Olha, a partir de hoje está iniciando uma campanha de vacinação para meninas de 11 a 13 anos para se proteger contra o vírus HPV. É uma vacina que previne contra o câncer de coloferino. Quem vai se vacinar são as adolescentes de 11 a 13 anos de idade, né, do sexo feminino, somente o sexo feminino, que é uma questão que o pessoal está indagando bastante. E a prevenção vai limitar essa faixa etária por quê? É também outro item que o pessoal está questionando muito, a faixa etária. Porque é uma faixa etária no qual ocorre mais produção de anticorpos. Então, concluiu-se que a pessoa que já teve contato e a pessoa com faixa etária acima dessa não vai ter a mesma produção. Então, não vai ser tão eficaz quanto essa faixa etária. De 11 a 13 anos de idade completa, no caso, 13 anos, 11 meses e 29 dias. Tem que deixar claro que a gestante não poderá vacinar, né? Aí, a gente não vai estar indagando isso, porque vai estar perguntando, mas muitas vezes a gente preocupa com o fato da adolescente negar estar grávida. Então, é importante para ela relatar isso. Então, quem está grávida não pode vacinar. Porém, quem estiver amamentando pode vacinar. Essa vacina, o Ministério fez um levantamento assim de que? Essa faixa etária, onde que a gente vai encontrar o maior público nessa faixa etária? Então, nas escolas. Então, essa primeira etapa vai estar ocorrendo em ambos, na escola e também nas unidades de saúde no município de Januário. Então, todas as unidades, no período de, a partir de hoje, 10 de março a 8 de abril, vai estar tendo essa vacina lá na unidade também disponível. Porém, a gente, cada unidade vai estar visitando suas escolas de área de abrangência para estar executando essa vacina no ambiente da escola. Até porque para abranger um número maior de adolescentes. São três doses de vacina, sendo a primeira iniciada nesse mês, a segunda dose a partir do sexto mês da tomada da primeira e a terceira dose com cinco anos a partir da primeira dose. É a gente, até para reduzir os índices de câncer de colunterino, quem sabe que é algo que mata se não tomar cuidado e assim, você prevenir é melhor do que você tratar. Então, é uma forma de estar reduzindo esses índices de câncer de colunterino e trabalhar em uma faixa etária que nunca teve contato. Importante falar também, Pablo, que o pessoal está levantando muito a hipótese de que quem já teve contato sexual não pode tomar a vacina. Pode sim. Quem já teve relação sexual pode tomar porque a vacina também protege contra reinfecção. Então, portanto, no entanto, quem já está amamentando pode tomar. Então, se fosse por esse lado, não tomaria. Então, quem já teve relação também pode fazer uso da vacina.